Oi, gente! Com uma mão fica difícil, né? Lindo. Ele roubou meu brinco. E você não encaixou certo ainda. Não é, não. Olha que neném folgado. Pronto. Levanta agora, ó. Joga minha unha, ó. Gente, eu vou usar essa escova. É, o que eu queria falar pra vocês hoje? É, que eu tô trincado, vai lá. É o seguinte, eu queria mostrar pra vocês o closet. Deixa eu mostrar pra eles. Tá quase tudo arrumado, galera, ó. Tá faltando roupa ainda, que tem roupa lá em Londrina. As caixas de tênis. Mas as caixas, ó, vocês podem ver, ó. Dolce Cabana, né? Tênis da Adidas. Então não tá tudo igual. Eu ainda vou falar pra alguém organizar. Meus acessórios mais picas do mundo chegaram, né? Na bolsa do Bang. Quer ver, ó? Ah, aqui não tem nada. Tá no, mas cadê minhas coisas? Nada. Inclusive eu perdi meu AirPod. Mais uma bíblia. Aí meus acessórios. Meu Deus, minhas bags. Eu nem lembrava das minhas bags. Que saudade. Que que é isso aqui? Bag da Gucci. Essa aqui é da Adidas. Olha, mano. Chegou tudo. Cinto. Hum, minha coxa. Óculos, pulseira. Acho que veio tudo, mano. É, veio tudo. Até os anel e os brinco, ó. Agora dá pra organizar os novos que eu comprei ali da Gucci. Quem lembra? Aliás. Aliás, a gente tá indo pra Outlet. Que eu fico trincado. Aliás, a gente tá indo pra Outlet agora. E vamos ver se a gente comprou mais alguma coisa. Enfim. É... Mas... Ah, é. Tem mais uma novidade que eu queria mostrar pra vocês. Agora que eu tô gravando vlog. Deixa muito like e se inscreve no canal, você que gosta desses estilos de vídeo, tá bom? Tá quase acabando a bateria da câmera. Pera aí que eu vou cortar. E aí eu vou mostrar pra vocês mais uma novidade. Olha quem chegou. Nossa. Que isso? Você que tá usando isso? Olha quem chegou. Oi, pessoal. Saudade de todo mundo. Tá bem agora, né? Graças a Deus. Tô ótima. Melhorou. Zero bala. Só um sopro. Só um soprinho. Credo. Deus me livre. Bom, Manoela, levanta e anda. Olha a hora. Ó, galera, pra vocês verem que eu não exagero. Agora são três... Olha aí. Três e nove. Ela não levantou da cama ainda. O que que faz com isso? Ah, para, vai. Para, eu tava indo pro colégio. Eu não queria que você tá falando. Mas e por que que você não consegue acordar? Você é a melhor coisa do mundo. Aproveitar a vida. Não, mas é isso que eu tô falando. Aí você aproveita a vida acordando cedo. Eu aprendo... Não, mas é quando a gente morrer, a gente vai dormir. Porque eu vou começar a ir pro colégio sete horas da manhã. Mas escuto o que eu tô falando que eu aprendi isso depois de velho. Quanto mais você acorda cedo, mais você aproveita a vida. A vida é só uma. É um presente que Deus dá pra gente. E quando? E quando a gente dorme, a gente perde tempo, mano. Então a novidade, a outra novidade era essa. Que minha mãe veio. Até meu avô veio pra cá agora. Dá um oi, avô. Dá um oi pra galera aqui, pai. Dá um oi. Dá um oi, dá um oi. Esse aí é meu avô médico. E ele veio pra cá conhecer. Gostou da casa, avô? Fera? Muito interessante. Grande, né? E cadê a avó? A galera gosta da avó. Não vai vir? A avó tá doente. Era isso, mano, que eu queria falar pra vocês. Minha família voltou, minha família chegou. E eu mostrei aí um pouco do closet também, né? E agora, mano, a gente vai se arrumar. Inclusive, eu já até coloquei meu brinco novo, que eu quero tirar uma foto hoje. Se liga. Meu brinco é da Gucci. Pode falar o que quiser. Eu gostei, eu sou ousado e eu acho bonito. E é da Gucci. Esse aqui é da Versace, mais o conjuntinho da Gucci, que eu comprei, que eu não usei também. Fera, né? Você quer o quê, cara? Você quer aparecer? Fala assim, poupai, você não me mostrou, você não deu oi pra mim por os seus inscritos que me amam. Né, vilhão de amo. Vamos lá no Chima? Vamos, grandão. Esse cara é meu companheiro, hein? Meu Deus do céu. Chima! Tudo bem? Esse que é esse? Gostou do meu brinco novo? Aham. Mais legal que os outros. Fera, né? É da Gucci. Era o que eu tinha usado. Olha o meu anel. Deixa eu falar, você vai no Outlet com a gente ou não? Não vai dar. Por quê? Porque eu tenho que ficar editando esse vídeo, né? Não. É só a gente ir e voltar, daí você edita ele. Que horas vocês voltam? 5. Que horas são? Até a gente chegar lá é 4, né? Não, vamos aí. Não, vamos aí. Não pode demorar. Olha quem veio aqui, o companheiro de nós todos. Filho, a galera falou, filme o CR7. Filma ele, ele é muito fofo, ele é muito legal, ele é muito lindo. Então, eu só queria fazer esse vlog mesmo pra mostrar aí as novidades, que é o quê? Eu tô tentando ajeitar o meu closet, tentando deixar tudo certinho aqui. E tentando, e mostrar também que a minha família voltou. Minha mãe voltou, só meu pai que tá isolado aí e eu não sei o que vai acontecer, mano. Se eu vou voltar a treinar ou não, por enquanto. Eu queria muito voltar a treinar, tô treinando sozinho, mas é a vida. Vai, filme. Olha lá, o que vocês querem que eu filme? É a namorada dele. Aqui, ó, vai, namora pra galera ver. Ele sabe, ele sabe. Olha, mano. Será que ele sabe que tá sendo filmado? Você sabe? Partiu, então. Tamo indo pro Outlet e eu vou gravar tudo pra vocês. Aliás, eu vou gravar um vídeo pro vosso canal que eu tentei. Que era o quê? Como que era o vídeo? Era comprando uma chuteira depois de tantos anos. Que era o que eu tava tentando fazer. Bom, vamos lá. Antes de eu ir, antes de terminar esse vídeo aqui, que era mais pra mostrar a novidade que a minha família chegou. Vamos mostrar o look que eu vou ir hoje e depois eu vou postar uma foto no Instagram. Eu quero que geral vai lá curtir. Espera essa foto sair e vai lá curtir, tá? Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mano. Por falta de tempo e tal. Me arrumar, tirar foto e tudo mais. Ó, o boné da Bu. Esse boné aqui, ó. Amei, mano. Tem esse detalhe aqui, ó. Só entrar aí no site da Bu. Qualquer coisa do tipo que vocês vão encontrar. E o escrito Bu meio que de fantasma, assim. Achei mais pra caralho. Primeira vez que eu uso o brinco, né, da Gucci. E vou usar, mostrar os detalhes. A outra coisa que eu mostrei pra vocês. Calça R7. Tô brincando. Anel. E o outro anel que eu tô usando a primeira vez. Coleção nova. Olha que bonita, mano. Só tem esses logos aqui, ó. Toda bonitinha. A calça que eu nunca tinha usado. Filma aí, amor. Filma na calça aí. Essa calça aqui que eu comprei, que eu adoro. Que? Eu que te dei. Foi essa que você que me deu? Você me deu no meu aniversário. E eu não usei nunca. Primeira vez que eu tô usando. Pra vocês terem noção, galera. E é uma calça que eu adorei, mano. E eu gostei tanto que eu comprei todos os modelos dela. Tanto essa quanto a verde. Eu ia comprar ele a verde. Só que eu lembrava que você tinha a verde. E a branca. Inteira a branca que eu comprei. As duas, as outras duas eu já usei. Uma vez cada. E essa aqui é a primeira vez que eu tô usando. E aí, pra completar o melhor. Primeira vez que eu vou estrear esse tênis. Da Off White. Que eu nunca vi alguém tendo ele. A primeira vez que eu vou usar esse tênis. Que é a coisa mais linda do universo. Se liga. Ai, que coisa mais linda. Eu sou apaixonado nesse tênis e eu nunca usei. E dessa vez eu vou usar. A partir de agora eu uso todas as minhas coisas. Eu já tô suado já, tá? Me fodeu tudo. Vou sair suado. Porque olha o que eu tô tendo que fazer. Porque, mano. Eu nunca tinha colocado tênis. E aí eu nunca tinha arrumado ele, né? Geralmente isso aqui acontece comigo com chuteira. Eu sempre troco. Eu sempre troco o jeito que veio com a Darcy. Mas aguenta aí que já vocês vão me ver. É... Falou. Até o próximo vídeo. Tamo partindo pro Outlet. Que meu editor hoje vai me dar uma camiseta da Nike. Que é pra vocês lá. Fui!